Qual a importância da prece na vida do espírita para recomeçar, para esse recomeço? Olha, a prece talvez seja uma parte muito importante para uma pessoa que se diz espírita. Primeiro pelo seguinte, você viu que logo no começo, quando nós fizemos a abertura, quando eu fiz, pô, vamos expandindo as nossas aulas, vamos expandindo a nossa mente, é que naquele momento que você vai fazer uma oração, é naquele momento onde a gente simplesmente se expande. E aqueles mentores que estão junto conosco, nosso mentor amigo, aquele que nos ajuda, é justamente naquele momento daquela prece que ele vai começar a simplesmente soltar aquelas palavras, aquelas sugestões boas naquele momento. E nós fazemos uma prece naquele momento, pedimos, e parece que quase como por encanto, logo depois fazemos a nossa prece, fazemos o nosso evangelho no lar, ou fazendo uma prece pedindo forças para fazer isso. E normalmente, lógico que a gente não pode ter a pretensão de logo acabar a coisa de ficar esperando. Ih, peraí, será que hora que vai chegar, né? Não é assim. Mas o espírita tem que ter esse costume de se render a esse processo de uma prece no objetivo de pedir. E quando ele faz no processo de pedir, ele faz como se fosse um comprometimento. Ele simplesmente se compromete a se expandir, a ser receptivo, a partir do momento também que ele se compromete a trabalhar. Ele se compromete também a fazer uma contrapartida. Porque não é só os espíritos que estão ajudando a gente, fazendo tudo isso. A gente não só eles que são responsáveis por tudo, eles nos ajudam. Então, a prece, ela é fundamental. E a prece também, quando começa uma exposição evangélica, a prece é justamente para isso, para naquele momento, aquelas pessoas abrirem seus corações, aí onde entra todos aqueles espíritos amigos, cada um deles, seus mentores de cada um deles, quase como se fosse num processo envolvendo, ali abre a mente daquela pessoa, preparando ele para aquele momento. Então, a partir daí, começou a palestra, pronto. Porque a gente deve sempre se lembrar que nunca ninguém está desamparado, né? Nunca. Muitas vezes a espiritualidade está querendo nos acessar ali para nos auxiliar, mas nós não damos abertura. Não damos abertura por essa vibração baixa, por estar mergulhado nas tarefas do cotidiano, e a gente nem percebe essa presença, né? Não digo perceber a presença de um modo da vidência, assim, mas sentir, né? Eles nos auxiliando. E esse momento dessa prece, dessa vibração, nos auxilia a entrar numa vibração que a gente fique mais receptivo? Exatamente. Além da gente ficar mais receptivo, é o momento justamente onde a gente abre a nossa mente. ficamos receptivos. Mas, em contrapartida, tem que existir o nosso comprometimento também de melhorar. Eu não posso simplesmente fazer uma prece, vou fazer uma prece agora, vou expandir a minha aura, vou fazer isso, olha, eu preciso disso, 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 disso. Os espíritos resolvem o problema por nós. Resolveram os problemas. Não vai, não vai acontecer. Você tem um problema de dificuldade, está querendo resolver alguma coisa, então faz naquele momento, faz a sua prece, e pede inspiração para isso. Mas procura. Acabou a prece, feira a sua prece, vai à luta. Em algum momento vai aparecer alguma coisa que vai te ajudar, mas você não pode ficar ali esperando, sentado, esperando que a coisa venha a acontecer. Então, a prece, ela é uma via de mão dupla. Ela tem que acontecer. E só fazendo um adendo, eu acho que a melhor oportunidade que nós temos de exercitar uma prece é quando nós fazemos o nosso evangelho no lar. É uma oportunidade que nós temos, eu recomendo muito isso, já fiz diversas palestras, ensinando como faz o evangelho no lar de uma forma simples, sem exageros, sem muitas formalidades. Mas temos que cumprir. E a prece tem um método? É assim? Tem uma cartilha a ser seguida? Não. Para quem está nos acompanhando e quer fazer uma prece, tem dificuldade em fazer uma prece? Olha, a prece pode ser feita da melhor forma, da forma que a pessoa quiser. Porque às vezes eu estou triste, mas eu tenho o interesse de melhorar. Às vezes eu estou triste, estou passando por uma dificuldade, às vezes eu estou até chorando daquela dor, daquela paciência. Mas eu peço o quê? Eu peço força. E nisso eu me comprometo também a melhorar, como me comprometo a não me deixar cair. Então eu posso pedir do jeito que eu quiser. Pai, você sabe que eu estou passando por muita dificuldade, eu preciso disso, eu sei, eu preciso ser inspirado, mas eu quero continuar trabalhando, eu quero continuar... A prece é uma conversa que você tem junto com Deus. Perfeito. Sabe, é uma troca. Uma troca onde você pede ajuda, se ajuda e se compromete. Então é essa que é o grande benefício da prece. Lógico que quando você está numa casa espírita, por exemplo, quando vai iniciar uma palestra, você tem que ter um roteiro para fazer uma preparação, porque você tem que fazer com que todas as pessoas entrem na mesma faixa. Você não pode pedir para cada um fazer a sua preparação. então você tem que ter um processo. Aí você fala, vamos nos tranquilizando, aqueles que quiserem fechar. Então acontece, as pessoas parecem que já vão se acalmando. Você faz um processo. Esse é um processo de preparação para uma palestra que existe um objetivo ali. Agora, não passo de uma prece sozinho, eu posso estar chorando, eu posso estar passando dificuldade, posso estar triste, mas eu tenho que ter aquela esperança de fazer uma prece e pedir e me comprometer também a mudar. Se você está aqui pela primeira vez, não se esqueça de se inscrever, ativar a notificação. Aqui, seja sempre notificado, receba o lembrete e até mesmo uma amiga minha me ensinou sobre essa parte do marketing, que o YouTube ele compreende qual que é o público-alvo, qual que é o perfil daqueles que estão se inscrevendo e passa a mostrar esse conteúdo para mais pessoas que possam gostar. Então, você se inscrevendo, você está ajudando que conteúdos edificantes cheguem até mais pessoas.